Essa foi uma história inacreditável. Um cara que fingiu ser filho de um bilionário dos diamantes. De jatos particulares, um estilo de vida luxuoso, quase parece um conto de fadas ou um filme. A primeira coisa que você se pergunta como jornalista é que tipo de documentação você pode compartilhar conosco, pois sem documentação nós não podemos publicar. Eu tinha o WhatsApp. Mas imaginei milhares de estranhos lendo os meus pensamentos íntimos, meus medos, meu amor por esse cara. Isso é muito pessoal, é tipo uma selfie na cama. Mas as evidências vêm em primeiro lugar e eu acabei enviando tudo.